Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no grid largada. Meu nome é Sticky e galera, hoje uma live 5 horas da tarde com dois convidados especiais, um deles, vocês já viram aqui no canal, outro novidade aqui para a gente, mas trouxe eles para a gente falar de vários assuntos aqui, Bortoleto, Enzo Fittipaldi, Pietro Fittipaldi, Fórmula 4 Brasil, que teremos agora neste final de semana a etapa junto com a Fórmula 1 e claro, muitos outros assuntos. Então, gostaria de dar boa vida a todos vocês que estão assistindo e também aqui ao Andrei Valério, que é o chefe da LLCA Race e também para o Diogo Cruz, que é piloto de kart, tem 13 anos, já tem alguns títulos e ele também vai falar um pouco disso. Primeiramente, Andrei, seja muito bem-vindo novamente ao Grid Largada. Boa tarde, Dan. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com você aí na live e agradecer porque sempre que eu entro nas lives aí com você, você muda o horário para 5 horas da tarde aí para mim conseguir pegar essa diferença de fuso que hoje cai para 4 horas aí, a nossa diferença de horário na Itália. E é sempre muito legal estar aqui com você e fazer parte desse grande bate-papo aí e trazer novidades aí para vocês e todos os assuntos que a gente vai conversar aí hoje. Primeiramente, boa tarde pessoal e vamos falar agora um pouquinho sobre mim e sobre esses pilotos aí. Isso aí, Diego Cruz. Seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Vamos falar um pouquinho dele, pessoal, também hoje, mas primeiramente vamos começar do assunto do dia, que todo mundo está falando. Que a arte, no caso anunciou o Zach Sullivan para correr na Fórmula 2, né? E está todo mundo aí falando que o Botoleto vai correr pela virtuose. Inclusive com uma novidade que eu recebi, aliás, é um rumor ainda, estou apurando, já trouxe essa informação para o grupo de membros do Grid Largada, que é que a KTF vai apoiar a virtuose, vai ter um nome ali, KTF Virtuose na Fórmula 2. Para quem aí está nos comentários, já está falando aí do Gabriel Bortoleto, correndo por essa equipe, se é bom, se é ruim, mais uma notícia aí para vocês. Mas o que eu quero perguntar para vocês dois, tanto o Diego quanto o Valério, primeiramente você, Diego, o que você acha do Gabriel Bortoleto? Ele aí foi campeão da Fórmula 3 e agora talvez indo para a virtuose na Fórmula 2. Você tem acompanhado a carreira do brasileiro? O que você tem achado de toda essa história do Gabriel Bortoleto e como você acha que ele pode ir na Fórmula 2? Cara, eu tenho acompanhado sim o Bortoleto, eu acho que ele é um piloto muito bom, vem se destacando muito, é campeão, igual você falou agora, da Fórmula 3 e acho que é um piloto que vai andar muito bem na Fórmula 2. Isso aí, muito bem. E você, Andrei? Você acha que o Gabriel Bortoleto na virtuose é uma boa escolha para ele? Olha, a gente tem falado aí que essa mudança do carro aí vai ser meio uma incógnita para todo mundo, então eu acho que é uma boa, é tudo novo para todos, inclusive para ele, para o Bortoleto. Então eu acho que é legal e até relembrando um pouco aí o passado, um período que nós tivemos uma equipe brasileira com um piloto trabalhando para levar ele à Fórmula 1 e ele chegou na Fórmula 1, que foi a equipe pequena. Então se tiver um pouco, tudo bem que não é a mesma estrutura, que era pequena época, tudo isso, mas se tiver um pouco dessa KTF da mão do Brasil e tiver essa transferência de know-how entre Europa e Brasil, já é extremamente bem-vindo e eu fico super feliz aí com essa notícia. E que venha mesmo KTF virtuosa, mas que venha KTF, KTF genuína e não só a parte do patrocínio KTF, né? Porque é muito importante essa parte aí da troca de informações, dessa troca de know-how aí que sempre eu digo. E eu acho que vai ser, o campeonato ano que vem vai ser excelente e eu acho que vai ter um pega aí maravilhoso de Kimi Antonelli, que eu sou fã, e de Bortoleto, que eu também sou fã. E para mim eu vou estar torcendo para os dois ali como um maluco. É, eu concordo com vocês dois. Acredito que o Bortoleto indo para a virtuosa, inicialmente eu achava que virtuosa não seria uma boa opção para ele. A equipe está em sexto no campeonato da Fórmula 2, mas tendo em vista que deve entrar pelo menos um patrocínio ali de name rights da KTF, ou seja, KTF virtuosa. Se for essa mesma equipe, não está nada confirmado, tá, pessoal? Não tem nenhuma informação oficial no momento. Mas se for nesse estilo, eu acredito que vai ser muito benéfico para o piloto brasileiro, porque isso tende a tratá-lo como prioridade na equipe. Eu acredito que não foi o Buanilzu, na época que o Dugovic foi lá. Então, assim como vocês, eu também acho que é uma boa opção. Aliás, para vocês que estão nos comentários, o que vocês acham? Tem gente aqui falando que a gente estava que seria a prima, mas já anunciou o Kimi Antonelli, deve ser o Oliver Berman junto. A arte também já anunciou o piloto. Qual equipe vocês acham que o Bortoleto vai correr? Digo aí nos comentários. Alguns já falaram, quero saber a opinião de todos os outros vocês. Tem gente aqui chegando na live. O Marco Douglas está me chegando. O Ricardo Ribeiro Moretti, boas-vindas. Boa tarde a todos vocês. Tem o Elaya Carfonen também aqui chegando para a gente. Alexandre, o Della Plata, muito boa tarde para a gente também. Qual é? Eu falo boa noite, gente. Estou acostumado com o horário da noite. Peço desculpa aí para todos que estão assistindo. Guilherme de Oliveira, também muito boa noite para você. Lucas Boy, que é o moderador lá do Fittipal de Brothers, seja muito bem-vindo aí você também à nossa live. E todos os outros. Elby Silva, Gabriel Kohler, tem o pessoal aí também que está no Japão assistindo, na Suécia assistindo. Muito obrigado a todos vocês. E também a todos que estão apoiando o Diogo aqui na live. Tem a Márcia Rosa da Silva, o Marco Palma, tem o Dallas aqui também. Vamos ver mais pessoas aqui. Jorge Oliveira, Henrique Santos, Miriam Santos. Muitas pessoas apoiando aqui. o jovem piloto de 13 anos, que já já falaremos dele, pessoal. Mas lembrando, se você está assistindo essa live e não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, que ajuda bastante a gente. E também tem a nossa rifa. Últimos dias, pessoal. Dois dias para a nossa rifa, que o sorteio vai ser na quinta-feira. Agora, continuando a falar aqui dos pilotos brasileiros que estão ali no Fórmula 2, já falamos um pouco do Bortoleto. Quero saber a opinião também de vocês que estão nos comentários. Qualquer coisa a gente volta nesse assunto. Não tem essa de falou do Bortoleto, pulou para outro assunto, acabou. Não, a gente volta, não tem problema nenhum, galera. Mas olha, ele do Fittipaldi, que está na Fórmula 2 atualmente e pode correr na Fórmula 2 ano que vem, negocia para isso, anunciou que vai sim testar com a Daylight Pony na Fórmula Indy. Isso, muita gente já está dizendo que seria o melhor caminho para o piloto brasileiro. Vai, corre na Fórmula Indy, esquece Fórmula 1. Fórmula 1 é muito injusta, Fórmula Indy pode ter um bom caminho para você. Eu quero saber a opinião de vocês dois. Começando agora por você, Diogo. Você acredita que em Fittipaldi teria espaço hoje na Fórmula Indy? E, obviamente, o que você acha do piloto brasileiro? Sim, eu acho que ele pode ter sim uma chance, né, de ir por essa oportunidade agora que ele está aí. Calma aí. Se quiser completar, Diogo, acabei não escutando você, mas se quiser completar alguma coisa, fique à vontade. Cara, eu conheço mais o Bortoleto, né, você está falando dele? Não, sem problema. E para você, Andrei? O que você acha aí do Indy e do Fittipaldi? Eu acho que eu torço para o Enzo ir para a Indy, porque para mim eu ficaria super feliz em ver dois irmãos Fittipaldi aí andando de novo numa categoria como o topo do automobilismo mundial. Então, eu gostaria muito que a chance do Enzo ir para a Fórmula 1 existe. Ele faria mais um ano agora de Fórmula 2 tentando ir para a Fórmula 1, mas eu acho que o caminho mais viável, às vezes, é ir para a Indy. Então, na minha opinião, eu gostaria que ele fizesse esse treino na Indy, que desse tudo certo, não que eu não queria ver ele na Fórmula 1, muito pelo contrário. Eu quero ver todos os pilotos na Fórmula 1, porque eu sou aquele que... Nós temos dois caminhos no automobilismo, né, aquele que os pilotos traçam para ir para os Estados Unidos, que fazem o Road to Indy, que é para chegar na Fórmula Indy, e a gente tem o Road to Fórmula 1, que é aquele caminho para chegar à Fórmula 1. Eu trabalho hoje no meio do caminho para chegar à Fórmula 1. Então, eu trabalho com a formação de jovens pilotos, como o Diogo, por exemplo, para chegar na Fórmula 1, não para chegar na Fórmula Indy. E ver um piloto que bateu tão próximo da porta da Fórmula 1, como o Enzo, e está ali naquela vai, não vai, vai, não vai, tem uma chance de chegar no topo do automobilismo mundial nos Estados Unidos. E, para mim, como torcedor, agora falando como torcedor, ter dois irmãos Fittipaldi numa categoria topo, como foi Emerson e Wilson na Fórmula 1, ver os dois na Fórmula Indy, eu preferia que ele fosse para a Fórmula Indy do que ficar mais um ano ali na Fórmula 2, né. E a Fórmula 2, como eu disse, vai ser uma incógnita. Que nem a gente está falando, a equipe que o Bortoleto vai correr no ano que vem, pode ser que uma equipe do meio do grid venha e se dê super bem no ano que vem, porque é carro novo, tudo novo, vida nova, entendeu. Então, eu gostaria, se falasse assim, ah, eu quero que ele vá para a Fórmula 1, seria muito legal ver o ano que vem, por exemplo, quem estava para andar ali, Colé, Caio Colé, estava para andar Bortoleto na Fórmula 2, estava para andar Enzo, pô, são três brasileiros que podem se dar bem e chegar na Fórmula 1. É o que eu mais queria hoje que acontecesse. Mas ir para mais um ano de Fórmula 2 e aí não vem o resultado, acabar queimando o piloto, aí é uma coisa que não é muito legal e por isso que eu torço para a ida dele ali para a Fórmula Indy. Você tem total razão, Andrei, essa parte do carro novo, e ainda mais com o Bortoleto, provavelmente tendo uma preferência na equipe com a Catete colocando dinheiro, fazendo uma parceria de name rights ali, de desenvolvimento, muito provavelmente com a Virtuosa. Então, é um bom ambiente no momento atual para o Gabriel Bortoleto, isso tem total razão. E respondendo até uma pergunta aqui do Antônio Salamora, pessoal, vocês podem fazer pergunta também, tá? Fique à vontade para realizar pergunta nos comentários. Ele fala, Boa tarde, Dan Beleza, uma dúvida que eu estou na minha cabeça. Se o Bortoleto vai para a Univirtuosa, que agora pode ser Catete, Virtuosa, um humor fortíssimo que está começando a surgir. O Jack Duham vai sair da Fórmula 2? Sim, o Duham já avisou que não faz mais Fórmula 2. Ele disse que não faz mais nenhum sentido continuar na categoria. O motivo que ele alegou foi que se ele continua e é campeão, vão dizer que ele não fez nada mais do que esperado. E se ele acaba não ganhando o campeonato, vão dizer que é ruim e prejudica a carreira. Então, por conta disso, ele já vai procurar outros ares. Agora, sobre Enzo Fittipaldi na Indy, eu também acho interessante, mas eu vou passar uma informação aqui, Andrei e Diogo, e também para vocês que estão participando. Ele vai fazer esse teste, pessoal, apurando aqui as informações, muito provavelmente, por conta de fazer um social, tá? O Enzo não vai correr na Fórmula Indy ano que vem. Eu não sei aonde o Enzo vai correr, o foco é a Fórmula 2, mas Fórmula Indy ano que vem, em 2024, não. Se não der certo, o sonho é da Fórmula 1 em 2025, isso muito provavelmente. Então, vamos ficar aí na torcida e apoiar o piloto brasileiro. Bom, há muitas pessoas aqui também fazendo algumas outras perguntas, algumas já respondidas. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. E, galera, tem um motivo que o Diogo está aqui hoje, tá? Fiquem tranquilos, tem o pessoal falando em meus comentários, talvez a gente vai falar dele, vai perguntar algumas coisas da carreira do Diogo Clube, dos próximos projetos, que tem aí relação com o André Valério, algo bem legal para vocês, tá? É legal, Dan, que assim, o que ele já tem de... o que ele tem de fã me impressiona já. É super legal ver isso, porque assim, eu estou acompanhando aqui, eu faço o programa, mas eu também venho monitorando o chat aqui numa outra tela, né? E é muito legal ver aí o apoio que o Diogo tem. Já já a gente vai falar do Diogo, pessoal, porque é muito legal esse apoio aí que vocês estão dando para ele. Isso eu queria dizer mesmo antes de tudo, André, porque é o seguinte, aqui no Grid Alargada a gente tem muitas pessoas que participam, tem uma interação muito forte na nossa comunidade. Mas hoje eu estou vendo a barra aqui de comentários colando uma velocidade incrível. Ou seja, tem o pessoal que já é do Grid, eu estou vendo muitas caras novas aqui, Felipe Jesus Pioto, Ângela Marques, Jemson Carneiro, Vanildo Oliveira, Márcia Rota da Silva, tem mais aqui, Ângela Marques, eu acho que eu já falei, e eu tenho que começar a volar para começar a procurar mais gente. Tem aqui a Vanessa Ferreira, muita gente nova participando aqui, sejam muito bem-vindos ao Grid Largada, e muito obrigado pelo apoio de vocês ao Diogo Cruz. E aliás, Diogo, aproveitando que está todo mundo aí falando de você, eu já vou perguntar, você falou do Gabriel Bortoleto, mas qual hoje é o piloto da base e também não da base com a qual você se inspira? Eu sei que muito piloto fala aí com o Ferna, Nelson Piquet, mas muitos esquecem de perguntar qual piloto brasileiro que eles estão acompanhando atualmente. Então, para você, quais são os pilotos que te inspiram hoje em dia? O que me inspiram hoje em dia é o Max Verstappen, que eu acho que é um piloto muito bom, e o Luiz Hamilton, e o Bortoleto, que eu estou acompanhando também, esses três pilotos. Você já chegou a conhecer o Gabriel Bortoleto em alguma oportunidade? Não. Eu sei sobre ele, estou acompanhando, mas nunca conheci ele, não. Mas um dia você vai conhecer. Quem sabe em pista. Quem sabe em pista. Vamos torcer por isso. Então, vamos lá. Continuando aqui sobre os nossos temas, pessoal, vamos falar agora um pouquinho de Pietro Fittipaldi. Lembrando, pessoal, que vocês podem mandar perguntas, como eu falei, que está surgindo muita coisa aqui, mas eu vou correndo atrás das perguntas. Pietro Fittipaldi, ele anunciou, não nessa segunda, na segunda anterior, que vai fazer a temporada completa da Indy pela Raul Letterman Leningen Racing. Muito difícil falar esse nome, perdão aí, para quem sabe a pronúncia correta. Isso quer dizer uma nova era do automobilismo brasileiro. A volta do Brasil fazendo uma temporada completa, uma temporada completa na Fórmula Indy, que até pouco tempo tinha sido, até essa temporada foi o Hélio Castro Neves. Mas Hélio e Tony já são dois pilotos da velha guarda, que já estão se encaminhando para a aposentadoria. Tony já não corre mais na Fórmula Indy, Hélio só faz as 500 milhas, e o Pietro vem como um novo líder para essa garotada. Lembrando que ano que vem, 2024, em todas as categorias do World to Indy, que é o caminho para a Fórmula Indy, assim como tem o caminho para a Fórmula 1, teremos pelo menos um piloto brasileiro em cada uma dessas categorias. Algo que nunca aconteceu antes. Andrei, começando por você, o que você acha dessa chegada de Pietro Fittipaldi agora sim, fixo na Fórmula Indy, temporada completa, e obviamente a importância que esse acordo tem para o automobilismo brasileiro. Bom, eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar essa parte aí dos pilotos estarem chegando aí nesse Road to Indy, que para alguns hoje é uma grande novidade, para mim não é uma novidade, para mim é algo assim que eu vivenciei e que eu vi, porque eu tive presente com o Christian Fittipaldi ali, quando ele foi para a Fórmula Indy, então a gente tinha uma época ali que muitos pilotos saíam daqui, eles tinham as opções de vir para a Europa ou ir para os Estados Unidos. E quando iam para os Estados Unidos, iam fazer a Barber Dodge, que era uma categoria que tinha nos Estados Unidos, para seguir carreira para chegar na Fórmula Indy. Então era algo que não era tão complexo hoje quanto é esse Road to Indy, que tem para mim 200 categorias com 200 nomes diferentes que me confundem um pouco e foi aquela invasão dos pilotos brasileiros ali na Fórmula Indy, nos Estados Unidos. E era um momento que eu vivenciei aquilo ali um pouquinho. Então a gente teve o momento do Malboro Brazilian Team que chegou com Elinho, Tony, Walter Salles, Christian Fittipaldi, Raul Boésio, a gente tinha na época quem mais? Maurício Gugelmin, Emerson Fittipaldi, você tinha ali um grupo chegando no automobilismo dos Estados Unidos que agora a gente está falando ai, está revivendo isso. Não, na verdade, quem sustentou essa base por um longo período foi só depois que todos saíram. Foi Tony e Elinho que seguraram essa base por um período e aí caiu ou a gente está voltando para o automobilismo americano. Por que está voltando para o automobilismo americano? Está vindo para o automobilismo americano porque está tendo espaço, está tendo a oportunidade e está tendo a facilidade de ir por esse caminho. E os pilotos se modam conforme a facilidade que ele tem para se encaixar num caminho para chegar lá. Não é que a Indy é pior que a Fórmula 1. É diferente. Então, assim, ah, você é contra o automobilismo americano, Andrei? Eu já vi pilotos saírem do automobilismo europeu. Eu falo isso direto. Isso dá super bem no automobilismo americano. Quase todos. Agora, o caminho inverso, a gente conta nos dedos quantos fizeram e deram certo, entendeu? Então, eu acho que depois de um período na Europa, sim, é legal fazer o caminho dos Estados Unidos. Mas, se faz a escolha para ir para os Estados Unidos, tudo bem, não é um problema. Agora, é uma invasão dos brasileiros de novo nos Estados Unidos? Eu acho que não. Eu acho que é uma retomada. E é um lugar para os pilotos se encontrarem, serem profissionais, serem reconhecidos, porque, assim, existem casos do Rubinho ir com o Tony num restaurante e as pessoas darem a máquina fotográfica para o Tony tirar a foto, para o Rubinho tirar a foto do Tony com a pessoa. E o Rubinho ficar, pô, mas eu sou piloto Ferrari. Por que eu estou tirando a foto do Tony com uma outra pessoa? Porque o americano é assim, entendeu? Então, é... Tem muito esse momento dessa euforia. Não, porque agora o Pietro vai ganhar tudo na forma mãe de calma, gente. Ele escolheu um caminho que o tio dele traçou e foi excelente. O tio dele abriu um caminho na Europa. O tio dele, não, desculpa. Toda vez, assim, o Emerson tem tantos sobrinhos, netos, primos. O neto dele, agora, está traçando o caminho que o voo fez. O voo abriu na Europa para pilotos brasileiros e pilotos brasileiros entraram e abriu nos Estados Unidos e pilotos brasileiros também entraram ali. Então, é um caminho normal. Fico muito feliz pelo Pietro porque chega um certo momento que você sendo piloto de teste de uma equipe de Fórmula 1 sendo, desculpa, super legal, bacana, tal, não sei o que lá, mas para quem gosta de sentar e acelerar, por exemplo, como o Diogo, eu também fui piloto, eu também gosto de acelerar. Chega uma hora que você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? andando em simulador, entendeu? Não sento em carro, não faço teste, não faço nada. Então, o cara enche e aí ele vai para correr na Indy, aí é muito legal, muito bacana, entendeu? Então, se a gente for ver nesse contexto, é super legal, mas passou o time da Fórmula 1 e eu acho muito difícil depois vir e voltar ali para a Fórmula 1. E é uma judiação porque são dois grandes pilotos brasileiros. Ele, os dois ali da família são excelentes, e eu gostaria de ter visto os dois juntos na Fórmula 1, agora torço para ver os dois juntos na Indy. Muito bem falado, Andrei. Mas agora eu quero saber de você, Diogo. Pietro Fittipaldi na Fórmula Indy. O que você preferia ver? O Pietro na Indy, como foi anunciado, ele ainda como reserva na Fórmula 1 lutando ali para alguma vaga na categoria máxima do automobilismo ou algum outro lugar? onde você preferia que o Pietro Fittipaldi estivesse hoje? Eu acho na Fórmula Indy, como ele falou, que se fosse para a Fórmula 1, já, ele teria andar de simulador e seria bastante bacana, ele na Indy, que ia conhecer alguns novos, e andar e ia poder mais dirigir, não ficar muito só de teste. Isso aí, não ficar só no step, o que muita gente falava também. E, ok, ser piloto de teste hoje também é uma carreira na Fórmula 1, pessoal. Mas a gente, como torcedor, fica naquela, quer ver o piloto tendo sucesso, competindo, ganhando prova. A gente queria isso para o Pietro e, felizmente, agora vai ter. Ele vai estar lá em pista, temporada completa, numa categoria de topo. Ok, o Eke também era uma categoria de topo, mas a gente sabe, brasileiro gosta mais dos Fórmulas mesmo, puxando Fórmula Indy, Fórmula 1, e aí é o destino de Pietro Fittipaldi. Olha, pessoal, 23 minutos já da nossa live, já falamos de vários assuntos aqui. Vamos voltar nesses assuntos também, caso vocês assim, solicitem, mas agora vamos falar um pouquinho do Diogo, galera, para conhecer esse jovem piloto brasileiro de Vitória da Conquista, 13 anos de idade, já teve seus títulos. Diogo, antes da gente falar um pouquinho do seu futuro, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho da sua trajetória no automobilismo, no kart, até o momento. Eu vou contar um pouco como eu comecei no kart, pode ser? Sem problema, fique à vontade, o espaço está no seu. Na minha cidade, eu fui correr num kart race, onde fui só brincar, onde na primeira que eu, na primeira vez que eu andei, já bati o recorde da pista de três anos. Aí foi onde eu comecei, né, a andar e tudo. Aí um cara de São Paulo ficou sabendo desse recorde e me chamou para fazer um teste em São Paulo, lá em Aldeia da Serra, onde meu pai e a gente foi, e a gente foi um teste, a gente fez alguns treinamentos lá, e aí eu, nem 16 dias de kart, acho que eu já tinha, e aí tive a oportunidade de fazer uma corrida, que era a corrida lá da V11, na Cadete. E a gente pegou e pegamos, a gente queria fazer e tal, experimentar, a gente foi, fazer essa corrida. Com menos de 16 dias de kart, eu já fiquei em quinto lugar nessa corrida, andando muito bem e pegando o pódio. Aí, depois de então, foi onde a gente começou, aí era no finalzinho do ano isso, finalzinho do ano de 2020. Aí a gente começou, sério mesmo, no ano de 2021, na Copa São Paulete de kart, onde, na minha primeira corrida lá, eu já ganhei, na minha categoria, que era a Cadete Hulk, e a gente começou com a liderança do campeonato, onde meu pai falou pra mim, enquanto eu tivesse líder do campeonato, a gente ia se esforçar, tirar dinheiro da onde não tinha pra correr. E foi então que eu fui ganhando, ganhava um, ficava em segundo, na outra, terceiro, sempre tava ali, e não, e as dez etapas, sempre fui líder do campeonato, onde fui campeão pela primeira vez. E por aí, não parei mais. Correndo, mudei de categoria, vim pra F4 Júnior, né, andei bem também na F4 Júnior, no meu primeiro ano de kart, no segundo, já fui campeão da Copa do Nordeste, F4 Júnior, e agora fiz uma corrida aqui em Salvador, em Freitas, e fiquei em segundo. Fora as outras corridas que eu já fiz, né? Muita coisa, né? Muita coisa, né? Tá tudo aqui. É, ó, e você pode até dizer se eu tô mentindo ou não, pode me corrigir. Mas, ó, soube que você ficou, se eu não me engano, em sexto lugar, se eu não me engano, aqui na Copa Brasil de Kart, na categoria até 15 anos. E soube que mesmo chegando aí em sexto lugar, você tava colocando pressão nos adversários e a sua frente. Você confirma isso que eu tô dizendo? Corrige? O que você pode falar pra gente sobre como foi correr a Copa Brasil de Kart? Eu fui no Brasil em 2022, onde eu tava andando de OK Júnior e F4 Júnior. Eu tava andando em duas categorias. Aí a gente tava ali, tinha 14 pilotos, a gente tava na OK Júnior, né, em sexto, e na segunda corrida a gente já tava chegando no quinto, mas quase deu. A gente tava andando muito bem na Copa do Brasil. Muito bem. Então, piloto promissor aí apenas 13 anos, pessoal. E já vou perguntar pra você que também já mandaram essa pergunta aqui. Qual é o seu sonho maior no automobilismo? Aonde você quer chegar? O meu sonho maior por agora é chegar na Fórmula 1. Mas por agora é, se Deus quiser, fazer um mundial e chegar à Fórmula 4. Até perguntaram aqui agora, foi o Henrique Santos, membro do canal, muito obrigado pelo apoio, Henrique. Ele falou, quais são os planos da LNCA Race para o Diogo até o Sonho? É por isso que a gente vai entrar agora, pessoal. Porque o Diogo falou já um pouquinho o que ele pretende fazer daqui pra frente, né, mas isso tem muito a ver com o André Valério também, da LNCA. André, conta pra gente um pouco desse projeto em torno do Diogo. Quais são os próximos passos que vocês vão seguir com ele? Eu vou contar um pouquinho a história que foi muito engraçada aí com o Diogo, que a gente estava no, eu estava no campeonato mundial de kart com o André, que é, que é um cearense que está vindo pra Itália aí pra me dar uma força na equipe. Nós montamos a equipe aqui, a nossa equipe está funcionando já na Itália, com foco na Fórmula 4 italiana e em correr, corridas também de kart, né. E eu estava, o André está vindo pra cá, do Brasil, pra me dar uma força na equipe, e ele veio um período pra cá, a gente estava ali no campeonato mundial de kart, batendo um papo e tal, e ele é muito engraçado porque é aquela, você viveu um pouquinho o Vinícius quando corria na Fórmula Delta aqui dando entrevista pra você, então eles têm lá a expressão deles de macho, né, então ele falava assim, não, macho, nós temos que pegar os pilotos do Nordeste, macho, e trazer pra cá, macho, porque tem um menino lá, macho, o Diogo, a gente tem que, esse menino, aí eu falava, André, vamos fazer alguma coisa pra trazer o Diogo, você está falando que ele é bom assim, eu acredito em você, e tal, não sei o que lá, mas você tem certeza que o menino dá certo? Não, eu acho que o menino dá certo sim, eu acho que aqui o menino ia ser bom e tal, não sei o que lá, vamos fazer força pra trazer o Diogo, né, então, dentro do nosso projeto da LLCA, Internacional de Racing, a gente tem um programa que a gente lançou, que é o Drive Development Program, traduzindo do inglês aí, pro português, é um programa de desenvolvimento aí, de pilotos, então, a gente acha que a maior dificuldade que a gente vê hoje do piloto aqui na Europa, eu tenho falado muito isso, as pessoas não têm muito entendido isso, né, o problema chega um certo momento que o dinheiro pra fazer é difícil, é super complicado até pra quem tem, porque a gente tá falando aí, a gente discutiu, um vai pra lá, o outro vem pra cá, tal, só que lá, por que o Pietro não foi pra Fórmula 1, o que que vai acontecer com o Enzo, por que não chegou na Fórmula 1, por que a grana chega uma certa hora, aperta pra todo mundo, o calo é o mesmo, e o que a gente precisa começar a ter é um planejamento, é fazer um trabalho de planejamento, então, muitas vezes, o piloto tem que ser testado contra os melhores, é isso que eu tenho dito o tempo todo, não adianta você pegar e dizer assim, não, o Diogo falou, eu quero ir pra Fórmula 1, quero chegar na Fórmula 1, legal, Diogo, você vai chegar na Fórmula 1, é esse trabalho que a gente tá fazendo, e o Diogo, uma coisa me emocionou, que ele respondeu pro pai dele, um dia, Diogo, fala o que que você falou pro seu pai, por favor, quando você falou pra ele, quando ele falou pra você que era difícil chegar à Fórmula 1. Eu falei que, é muito, é claro sim, é muito difícil chegar na Fórmula 1, ele falou que chegar na Fórmula 1, não é como ir daqui, na Lua, e eu falei que a gente poderia sim chegar lá com Jesus Cristo. Então, assim, Dan, o foco de um menino como esse, ele não tá vendo as dificuldades, os problemas, quem tem que resolver as dificuldades e os problemas, sou eu e o pai dele, é ele que quer chegar na Fórmula 1, então vamos trabalhar a cabeça dele, vamos fazer um planejamento pra ele, pra ele chegar na Fórmula 1, só que eu não, o Diogo tinha uma oportunidade de vir correr o Mundial, por Deus não deu certo, que bom, porque iam jogar o menino numa baita fogueira, entendeu? E às vezes queimar um talento que você fala assim, bom, não é o momento de fazer aquilo. Então a gente vem com esse trabalho de estudos, falar, não, vamos colocar as peças certas no momento certo, no lugar certo, então esse é o nosso papel aí para o Diogo, né? Então a gente está trazendo o Diogo aí para a Europa para fazer uma etapa do Rock Cup Festival, que é a última corrida do ano do campeonato de kart rock, que vem todos os pilotos do mundo inteiro para encerrar o ano na Europa, já pensando na preparação 2024, porque em fevereiro tem o Rock Winter, que é o campeonato de inverno da Rock, que é onde os pilotos vêm, que já ganha, quem ganhar esse campeonato ganha um motor e ganha a inscrição do Mundial do ano que vem. Então você fala, bom, já começam-se as coisas com um planejamento, né? Então o Rock hoje é um campeonato que é no mundo inteiro, que é para você iniciar fora do Brasil. E aí muitas vezes pega o menino e já joga o menino numa etapa do Mundial aonde não tem ainda a preparação. Quando você vem para cá, por exemplo, a gente brincou aqui antes de entrar no ar com o Diogo. Diogo, quantos graus está aí na Bahia? Está quente. Ele está acostumado a andar com um tipo de pneu, com um tipo de pista, com tudo isso. Chega aqui, as mudanças acontecem e eles se perdem, eles são muito novos. Então tem que aprender, tem que aprender. Então essa, a gente pegou o Diogo exatamente para isso, para mostrar assim, Diogo, a gente vai trabalhar você e vai fazer um trabalho para te levar para frente. então a gente tem um planejamento já para o Diogo traçado que a gente vem conversando com o pai dele que é exatamente isso. Eu vim para cá agora fazer essa etapa, conhecer o Diogo e fazer o Diogo ser visto no cenário mundial de kart através de uma equipe de fábrica que é a nossa parceira a CKR. Então ele vem para cá para isso. O ano que vem, a ideia é que o Diogo faça todo o campeonato de rock mais quatro etapas do europeu e o mundial. E aí você prepara ele para fazer um campeonato fora do Brasil de kart. Ele já fez o que ele tinha para fazer no kart e ele vem preparado para fazer isso. E ele já vai estar com 14 anos. Aos poucos já inserindo ele, por exemplo, vem na oficina, vem conhecer o Fórmula 4, vem ver o Fórmula 4, vem ver a parte mecânica de um Fórmula 4, vem acompanhar a gente num teste de Fórmula 4 para ver como funciona um teste de Fórmula 4. Vamos no simulador, agora você vai dar uma volta num simulador de Fórmula 4 e começar a ir implantando nisso para aí sim criar esse, trabalhar esse piloto, fazer a formação realmente desse piloto. E a gente vê que muitas vezes o que está acontecendo, não é que o piloto não se forma porque falta no Brasil uma categoria de base, não é que o piloto não se forma porque chega e não tem dinheiro. Não, na realidade não teve um planejamento. E aí entra a LLCA Racing com esse nosso projeto da formação de pilotos já no kart. A gente já tem a equipe de Fórmula 4, não me custa nada ter mais uma equipe de kart para me informar aquele piloto que eu quero e ter aquele piloto pronto. E o Diogo vem fazer parte desse nosso planejamento de colocar o Diogo para frente e um dia ele chegar e sentar no Fórmula 4 e ir ali para frente. o pai dele brincou com ele e falou é tão difícil ir para a Fórmula 1 como construir um foguete para ir para a Lua e ele falou pai eu vou tentar como outros tentaram entendeu então e a gente vai ser uma ferramenta para tentar ajudar ele a criar esse caminho aí para frente. Você falou uma palavra aí no final ferramenta uma palavra muito importante inclusive porque o garoto tem talento já está recebendo apoio vai ter um treinamento uma preparação adequada mas também vai precisar ter um bom equipamento você chegou a citar aí que vocês vão ter uma parceria com uma uma fabricante no caso seria o que? uma equipe oficial dessa fabricante conta um pouco mais para a gente como será feita essa parte para que o pessoal entenda a qualidade desse processo dessa academia desculpa vamos lá às vezes quando você busca o mesmo a gente tem que entender também isso um pouquinho no automobilismo os ciclos mudam as coisas acontecem e as coisas andam então a gente tem hoje três fabricantes de chassi praticamente a gente tem a Tony a CRG e a Birel que dominam o mercado existe uma fábrica de kart que eu conheci vai fazer um ano que é a CKR que eu venho conversando com eles há um tempo as minhas coisas não acontecem assim hoje são projetos que são maturados já há um tempo então eu venho há um ano conversando com a CKR mas não um ano conversando com a CKR um ano estudando a CKR como ela está no campeonato quais são as classificações que ela vem fazendo o que eles têm de diferencial tudo isso para mim chegar um momento que eu tinha que fazer uma escolha de chassi para a nossa equipe então se a LLCR se entra também no kart eu tenho que escolher um chassi para mim entrar nesse campo nesse mundo eu poderia comprar chassis da Birel poderia comprar da Tony ou poderia comprar da CRG mas eu recebi da CKR uma equipe oficial de fábrica dizendo o seguinte olha você vindo com a gente CKR eu te dou a minha estrutura então você passa a ser uma equipe de fábrica nós fazemos uma parceria aonde nós estamos juntos nesse projeto então tudo que vier LLCA Racing é dentro da CKR nós temos nós estamos pegando uma carreta para a gente para a Fórmula 4 essa carreta minha eu vou disponibilizar quando eu não tiver as corridas de kart para ser montada a estrutura da CKR nessa carreta então é realmente uma parceria aonde a fábrica vem para dentro da minha equipe eu vou para dentro dessa equipe de fábrica e a gente cria essa sinergia para trazer os pilotos dentro de uma equipe realmente de fábrica e aí é uma equipe de fábrica que vem crescendo muito que principalmente dentro desse campeonato da ROC ela não foi campeã mundial porque o escapamento que é distribuído pela própria Vortex quebrou o fabricante de todos os escapamentos entregou para ele e o Bifes foi felicidade aquilo que ele recebeu do fabricante que todos receberam igual quebrou o chassi não foi campeão esse ano no campeonato mundial de rock entendeu mas prova que o chassi tem a sua capacidade então eu também investi do mesmo jeito que estou investindo acreditando no Diogo eu também acreditei na CKR estou trazendo a CKR para dentro da LLCA Racing e a LLCA Racing também está entrando dentro da CKR então é realmente uma equipe uma equipe de fábrica que a gente está fazendo essa parceria e se unindo Adriano tem até uma pergunta aqui que mandaram para a gente foi para explicar como funciona a classificatória para um piloto como o Diogo chegar na Itália acredito que seja a classificatória desse campeonato que você acabou de falar para a gente duas coisas aqui que é classificatória existe o campeonato e eu não sei se as pessoas estão trazendo para a gente como que eu faço para poder fazer parte desse programa de desenvolvimento de pilotos da LLCA Racing vamos falar sobre os dois aqui que é interessante primeiro existem alguns pilotos que a gente já está analisando tem um outro piloto da Paraíba que a gente já começou a bater um papo com o pai que a gente está fazendo um trabalho ali para tentar trazer esse piloto que a gente viu que ele que ele na verdade ali a gente está trabalhando para tentar trazer ele para cá também então tem alguns pilotos que a gente está de olho que a gente analisa para trazer como foi o caso do Diogo veio por um olheiro vamos dizer assim nosso mas também qualquer piloto que vem até mim e fala eu queria saber como funciona a gente está dando as dicas dizendo olha a gente acredita que a fórmula do sucesso seja essa a mais correta seja essa daqui no momento para você começar e a gente está dando esse apoio e temos custos diferenciados hoje para isso para tentar fazer isso no começo para esses pilotos com custos que não são absurdos e que consiga viabilizar a vinda de um piloto para a Europa num campeonato desse como funciona a classificação um campeonato desse por exemplo às vezes no último campeonato agora na última corrida da Rock na final da Rock em Glonato que teve tiveram 440 pilotos então se você tem baterias com mais de 35 pilotos você divide as baterias tipo todos da categoria do Diogo se tiver 120 inscritos você divide em baterias de 35 e fazem os classificatórios e aí os 35 melhores vão para uma super final e dali sai o campeão como um campeonato aí normal aí de kart onde tem diversos inscritos muito bom explicarei como funciona o classificatório tanto para o campeonato tanto inclusive para se quiser participar desse programa da LLCA Racing se tem algum piloto aí assistindo tem o som de correr na Europa se preparar corretamente depois pessoal é só entrar em contato com o Andrei agora Diogo estou vendo que você está bem calminho aí está tranquilo escutando o Andrei mas vamos falar um pouquinho de você também porque uma coisa me deixou curiosa que reparei há pouco tempo pouco tempo aqui na live você está com o número 212 um número que obviamente você prefere qual a história por trás desse número por que você escolheu o número 212 vamos lá quando eu comecei no casting do eu comecei no casting de numeral 12 só que quando eu fui para o cartório na hierarquia oficial de conquista já tinha uma portosa nesse número foi aonde eu queria escolher o número com 12 aí eu não gostei muito dos 112 quis escolher o 1212 achei que encaixava melhor aí foi daí que eu sempre estive com ele ô Dan diga Andrei eu queria até completar aí uma coisa que é interessante a gente falar também aí aqui na live que é por exemplo o Diogo tem 13 anos e o que que aconteceria com os estudos de um piloto como o Diogo aí com 13 anos isso eu acho que é muito bacana a gente colocar aqui para vocês porque as pessoas vão falar não é uma irresponsabilidade do pai uma responsabilidade do Andrei tirar um menino da escola com o sonho de chegar à Fórmula 1 e se não der certo isso amanhã ou depois hoje em dia com o advento da pandemia de tudo que aconteceu no mundo a gente teve aí algumas evoluções que foram boas por um lado como por exemplo hoje os estudos então uma coisa que a gente preza também muito é para um piloto como o Diogo que tem a necessidade de sim de continuar os estudos e aí hoje uma facilidade que a gente tem por exemplo são as escolas americanas por exemplo nós temos uma escola eu sempre friso isso uma escola americana voltada para atletas e tem uma escola inglesa voltada para atletas e quando você se forma nessa escola americana você estuda nessa escola americana por exemplo se o Diogo vem a fazer a temporada o ano todo ele vai ser matriculado nessa escola americana ele tem um dos melhores diplomas do mundo quando ele se formar ele vai ter o melhor estudo que pode ter e nada melhor do que ele aprender línguas no período que ele está aqui na Itália então ele vai estar aqui na Itália nesse período ele vai aprender italiano porque ele precisa aprender o italiano então e ele vai estudar nessa escola americana que estuda quatro horas pela internet e aí se forma e tem um dos melhores diplomas que é reconhecido no mundo inteiro e vai ter uma qualidade de ensino extremamente boa as pessoas dizem assim ah mas é caro essa escola não não é nenhum absurdo e tem essa possibilidade então não vai deixar como muitos outros em outros programas aí falam toda hora não o piloto tem que ficar no Brasil porque no Brasil ele não perde a escola ele não deixa de ir pra escola tal não sei o que lá não com a gente ele também não vai deixar de ir pra escola não o Diogo não vai achando que vai ter a vida fácil olha a carinha dele eu tô indo pra Europa vai ser festa todo dia não aqui pesa um pouquinho mais do que lá no Brasil e a gente quer o plano B então na verdade vai continua os estudos e não tem essa de que falam aí em outros programas não quando vai pra Europa não tem mais escola e aí vira vira burro porque não chegou na Fórmula 1 não tem plano B aqui vai sair com diplomia bom bacana bilíngue e ainda vai chegar falando outras línguas aí no Brasil que vai elevar aí pra um certo nível é muito bom informar isso mesmo Andrei realmente isso é de extrema importância e poucos conhecem esse procedimento agora pessoal nós vamos continuar também falando do Diogo aqui na live mas vamos voltar um pouquinho para os assuntos anteriores que tem gente perguntando aqui é falar aqui do do Bortoleto falaram do Eido falaram do Pietro aliás em Bortoleto pessoal talvez já tenha algum anúncio no GP Brasil lembrando que a o Banco BRB e a Alpine devem anunciar a academia de piloto deles aqui no Brasil no GP Brasil então todas as informações devem sair nesse final de semana então algo do Bortoleto talvez alguma coisa relacionada ao futuro dele também saia nesse final de semana então vamos ficar ligados principalmente aí talvez a parceria da KTF com alguma equipe então vamos ficar nessa prestando atenção porque pode surgir esse anúncio pessoal é um rumor que começou agora o Fábio Marcos aqui está falando o Bortoleto o apelido do Toledo na verdade o apelido do Bortoleto é Bibi isso Caio Colete disse em entrevista aqui na live a gente não sabia na época acabou divulgando o apelido dele Bibi aí pra todo mundo e acabou não manchando obviamente mais do Bortoleto mas fez a risada fez a graça de muitos daqui que acompanham a base aliás e você Diogo Cruz falando em apelido eu soube que o seu apelido é Loirinho Voador é isso mesmo? é isso mesmo você vai ter que ver por que esse apelido porque você já demonstra aí que é o Loirinho mas conta pra gente de onde surgiu foi lá na Copa do Nordeste lá em Aracaju o locutor pegou e a gente estava decorrendo a emoção na última volta ele o Loirinho Voador e aí pegou o apelido e você gosta desse apelido? a gente pode chamá-lo de Loirinho Voador? pode sim eu gosto bastante então pessoal podem chamar aí o Diogo Cruz de Loirinho do Voador então se vocês escutarem aí algum brasileiro ganhando o narrador falando Loirinho Voador será que acabou será que acabou a luz lá? infelizmente só deu um pico aqui de energia pessoal caiu um raio agora que não sei se deu pra escutar deu um pico e voltou felizmente não desligou o computador mas aqui se vocês escutarem Loirinho Voador já sai que é o Diogo Cruz em alguma categoria agora pessoal tem um assunto aqui que a gente ainda não entrou na questão que a Fórmula 4 Brasil neste final de semana correndo com a Fórmula 1 e aliás pra vocês que estão no comentário duas coisas digam pra mim se vocês acham que teremos anúncio do Gortoleta neste final de semana e o que vocês acham que será da Fórmula 4 Brasil correndo em Interlagos porque nós já estamos chegando na fase final do campeonato ainda não é nada decisivo neste final de semana mas correr junto com a Fórmula 1 vai trazer uma experiência nova para os pilotos o que você acha disso Andrei vai mudar os pilotos vão ficar mais ansiosos correndo com aquela torcida principalmente a torcida brasileira que é fanática que vai ficar gritando de alguma forma e pelo que eu soube eu não posso falar exatamente aonde mas eu soube que os pilotos brasileiros da Fórmula 4 Brasil talvez fiquem perto da torcida nos boxes então talvez seja algo um pouquinho complicado pra eles o que você acha disso? Tem a parte boa e a parte ruim né Dan porque ficar perto da torcida é ou vai ser xingado o tempo todo e zoado o tempo todo os pilotos lá vão ser aplaudidos dependendo da torcida onde for se fosse perto da arquibancada ali te garanto que o aplaudido não seriam mas se for na parte ali mais perto da reta dos boxes da reta principal aí sim aí sim seria mais tranquilo mas vamos lá respondendo a sua pergunta eu acho que atrapalha um pouco porque eles vão é um pouco diferente porque antigamente quando você tinha entre aspas a fórmula Chevrolet que não era a fórmula Chevrolet era a fórmula Opel aqui na Europa que era categoria de base que é como se fosse hoje uma Fórmula 4 ela acompanhava todas as corridas da Fórmula 1 então ela era preliminar de todas as corridas da Fórmula 1 então pra quê? pra que os meninos fossem vistos pela Fórmula 1 que seria mais ou menos um objetivo da Fórmula 4 ela ser uma preliminar da Fórmula 1 pra pros pilotos serem vistos ali pelo circo da Fórmula 1 isso seria o certo de acontecer com ela com a Freca com a Fórmula 3 lógico acompanhar a Fórmula 1 então não teria tanto essa ansiedade mas eu acho que o piloto ali querer aparecer pra uma Ferrari pra alguma coisa assim pode complicar e tem que tomar um pouco de cuidado né porque até onde o cara tem tempo de parar o que ele tá fazendo com um pepino pra resolver um setup da Ferrari pra ir assistir a Fórmula 4 entendeu? então é uma coisa que devemos pensar porque se é uma categoria que a campanha sempre um campeonato na Europa as pessoas sabem o zoom 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 que acontece ali dentro uma categoria que vem pra uma única vez num país que ela vai ser preliminar ali eu não acredito que o Toto Rolfe por exemplo estivesse aí no Brasil pararia o que ele tava fazendo ali na Mercedes pra ir analisar um piloto na Fórmula 4 eles tem pessoas que fazem isso então é muito do piloto pensar nisso na hora de tomar uma decisão durante a corrida que às vezes no momento ali de querer aparecer pode fazer uma besteira né então eu acho que vai ser interessante assistir a corrida e eu acho que vai ser um parquinho de diversões é eu também acho que vai ser interessante a Fórmula 4 em Interlagos tanto porque eu já conversei com alguns pilotos eles sabem que estão super ansiosos pra essa etapa como disseram que estão até com medo de algumas coisas ali por conta de todo aquele ambiente em volta deles realmente vai ser uma experiência nova no mínimo mas agora também tem uma pergunta aqui do Pega Macedo que ele mandou pra gente muito obrigado PH aliás todos vocês que estão na live podem enviar perguntas aqui no Gris Largada tanto pra mim quanto pro Andrei quanto pro Diogo fiquem à vontade que é o seguinte Dan pergunto pro Andrei se ele acredita que a Fórmula 4 Brasil já flopou e se o caminho para o Diogo seria a Fórmula 4 Itália antes mesmo da brasileira isso Andrei eu queria falar um pouquinho antes porque aqui no canal pessoal a gente já passou diversas informações sobre a Fórmula 4 Brasil antes dela começar nós somos o primeiro canal a citar a falar da Fórmula 4 Brasil como ela é hoje como ela iria surgir hoje já passando as primeiras informações teve um crescimento muito grande ano passado o primeiro ano dela só que esse ano a gente já também criticou bastante e por mais que aqui seja um canal de apoio à base a gente tem que falar a verdade tem que falar a verdade pensando no bem dos pilotos categoria a gente também apoia mas principalmente os pilotos a Fórmula 4 Brasil na visão do grid de largada ficou devendo um pouco essa temporada chegou até o ponto de ser preocupante tanto que o PH Mateus já pergunta pra você já flopou e qual é o caminho pro Diogo pretende fazer uma Fórmula 4 Brasil antes da italiana ou direto pra italiana bom vamos lá né flopou eu sou eu sou meio velho é termo de internet pra quê não deu certo é isso já acabou não deu certo é aquele negócio pode até estar acontecendo mas não flopou não deu certo não deu errado aí é ponto de vista ponto de vista de cada um acho que a gente tem que ver quantos carros tem no grid e quantos carros tem no grid da Fórmula 4 italiana quanto é essa resposta que eu quero dar de comparação das categorias ver a quantidade de carro que está enlargando ver a quantidade de carro que está enlargando na outra e aí dá pra você tirar sua própria conclusão o que é uma o que é outra a nossa proposta da LLCA Racing sempre foi que o piloto ele tem que fazer dois anos de Fórmula 4 não é o que eu estava falando o Diogo está vindo pra cá pra aprender ele está vindo a expectativa é muito grande que aconteça nessa corrida dele da Rock aqui sim é muito grande mas desde o momento que ele pousar e descer do avião no aeroporto já é uma experiência nova e pra pista é uma experiência nova tudo isso tem que ir somando ele com 13 anos pra chegar lá na frente e aí pensando nisso dentro da Fórmula 4 tem que fazer um ano pra depois fazer um ano melhor e a nossa proposta da LLCA Racing na Fórmula 4 italiana é pra que seja o primeiro ano do piloto na Fórmula 4 italiana seja a base de entrada mesmo porque nós temos praticamente o mesmo custo da nossa categoria na Itália que a categoria diz que custa no Brasil então na realidade a entrada pro piloto aqui ele vem fazer a Fórmula 4 italiana conosco em vez de fazer a Fórmula 4 no Brasil é esse o nosso trabalho pra que ele não tenha que fazer um segundo ano aqui e um terceiro ano e acabar repetindo sem ter necessidade então essa essa é a nossa busca hoje por pilotos e a nossa equipe tá dentro desse patamar então não pro Diogo mas pra todos os pilotos a ideia é trazer pra fazer sim o primeiro ano de Fórmula 4 italiana já no Brasil sem passar pela Fórmula 4 Brasil eu sempre digo que a gente tem uma categoria aí no Brasil que pra mim os pilotos deveriam passar sim de Fórmula que seria a Fórmula Delta e essa é uma categoria que eu acho que tem a necessidade de ter no Brasil e eu acho que a Fórmula 4 tem um ponto ali dela se posicionar o que ela quer ser no Brasil e é onde ela quer estar no Brasil pra daí sim fazer o que que eles querem fazer então é um momento interno deles eu não tenho muito a ver com isso mas eu gosto de responder como eu respondi aqui às vezes até desculpa deu um pouco grosso mas vamos olhar os dois grids e aí os dois grids dizem por si só e cada um tira as suas próprias conclusões porque senão sempre vai parecer que eu não quero que dê certo eu fico metendo pau na Fórmula 4 do Brasil não desse jeito você consegue tirar as suas conclusões e saber o que fazer e nós somos uma opção pra aquele que não quer fazer a Fórmula 4 do Brasil não quer gastar duas vezes ele gasta uma vez só conosco aqui e vem fazer já de cara a Fórmula 4 italiana então é esse aí o nosso objetivo e é esse trabalho que a gente vai estar fazendo agora eu queria fazer uma pergunta aí pro Diogo posso? Fica à vontade se prepara Diogo Diogo se você tivesse a oportunidade vamos lá de ter uma corrida de kart aonde vai estar sentado na arquibancada todos os preparadores da Fórmula 1 tipo todos os chefes de equipe vão assistir o Diogo com o red kart e ele vai com o red kart com os meninos na idade dele você iria com a faca nos dentes pro tudo ou nada ou você faria uma corrida de cabeça? eu acho que eu iria com a faca nos dentes por tudo legal uma oportunidade de todos os preparadores ali o que adianta você demonstrar o campeonato inteiro que você é um grande piloto se quando o olheiro o chefão ali chega pra te olhar você não demonstra tudo aquilo que você fez então vai com a faca nos dentes pra cima o que você achou disso Andrei? eu acho que a resposta seria os dois unir os dois porque muitas vezes você ir com a faca nos dentes você acaba a sua corrida na primeira volta na primeira curva da primeira volta e aí você não mostrou nada pra ninguém e o cara não te contrata e aí você diz o seguinte eu tenho que ir com a faca nos dentes e tenho que fazer dar certo e aí você tem por exemplo o Max Verstappen da vida que é aquele que faz com a faca nos dentes mas sabe fazer com a faca nos dentes entendeu? essa é essa é a melhor coisa melhor cenário aí do mundo mas gostei da resposta dele e essas respostas a gente faz pros pilotos eu gosto muito de assim com os pilotos no simulador e a hora que eu chego no simulador eu sou engenheiro de pista eu fui mecânico eu sou chefe de equipe eu fui piloto então eu chego no simulador as pessoas me conhecem quando vão no simulador e querem me perguntar o que você quer fazer com o piloto eu digo eu não quero fazer nada eu quero ficar dois passos pra trás você sabe por que não tinha a menor ideia porque eu quero ver o comportamento do piloto pra ver aonde eu preciso trabalhar pra melhorar o meu piloto então foi ótima a pergunta pro Diogo porque eu já fiz a pergunta pra ele querendo saber a resposta e já sabendo o que eu preciso trabalhar já no Diogo pra que as coisas deem certo entendeu? olha aí o que o Rafael disse como dizia a propaganda antiga a potência não é nada sem controle Pirelli inclusive Pirelli propaganda da Pirelli propaganda de pneu mas eu concordo com você Andrei tem total razão que não dá pra jogar não dá pra ser um Sérgio Pérez como foi no último GP ainda mais em casa toda a pressão ali jogou pode ter jogado muita coisa fora por conta de um movimento errado se os meninos na Fórmula 4 brasileira pensando que são o preliminar da Fórmula 1 e que tem que mostrar alguma coisa e que vai pro tudo ou nada na primeira freada do S do Senna você sabe quem vai adorar isso? Patatos Patatos a fábrica das peças na Itália vai ganhar mais vai ganhar muito mais mas olha aproveitando e falando aqui da Fórmula 4 porque você tinha citado antes até que não, a gente se entorte pra que tenha sucesso pessoal aqui esse ano a gente ok fez algumas críticas da Fórmula 4 ano passado também só que em escala menor mas a gente acredita também na Fórmula 4 tanto que eu já disse aqui em live eu acredito que pro ano que vem a Vicara ela consiga pelo menos recuperar parte da categoria a Vicara tem o histórico de recuperar as suas categorias em Stock Series depois de alguns anos em dificuldade foi recuperada ok quem ficou um tempo ali teve dificuldade não conseguiu por muito provavelmente ganhar alguma coisa mas agora se estivesse correndo hoje estaria bem mas diga Andrei tio 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 só fazer um parênteses aqui daqui eu quero falar é super importante pra mim não perder o fio da meada mais uma vez eu vou dizer pra você e pra todo mundo que tá me vendo o problema não é falta de categoria de base no Brasil depois de uma análise vendo como os pilotos chegam aqui vendo o que acontece eu vou falar o problema é a falta de planejamento tá então vamos prestar bastante atenção nisso o problema não é a Fórmula 4 não ter ter não ter é bom é mais uma categoria pra mim não treinar é mais um tempo que ele fica é mais bagagem que ganha tal mas qual o planejamento ele vai fazer a Fórmula 4 no Brasil com qual objetivo o que que pra onde ele vai por que tá ali tudo isso é muito interessante a gente ter isso em mente o planejamento hoje não é ah não problema hoje é na verdade é falta de categoria de base no Brasil tal não sei o que lá precisaríamos ter a freca hein no Brasil falta freca no Brasil falta uma Fórmula 3 no Brasil quem você vai colocar no grid quantos pilotos tem pra fazer um grid de freca brasileira quantos pilotos tem pra fazer um campeonato de Fórmula 3 no Brasil vamos parar pra pensar um pouquinho porque muitas vezes a gente critica a falta categoria de base como são os nossos autódromos pra receber as categorias de base quais autódromos nós temos aonde esses pilotos vão andar quantas pistas eles vão andar qual clima que eles vão pegar porque aqui pega de temperatura de pista de zero a temperatura de pista 45 então assim vamos começar a pensar um pouco num todo e não jogar a culpa de que não a Fórmula 4 Brasil não é bem feita então por isso que não tem piloto na Fórmula 1 ah não temos a freca então por isso que as coisas não vão pra frente não temos uma Fórmula 3 no Brasil ah mas lá atrás tinha a Fórmula Ford Chevrolet formava outros pilotos gente era outro mundo era outro período era outra época por isso que pilotos não tem Senna foi um não pode comparar com o Fanjo não pode comparar com o Schumacher que que é a época que a gente vive qual o planejamento que a gente precisa hoje como as coisas funcionam hoje então tem um autódromo pra ter categoria não tem um autódromo pra ter categoria então por isso que eu falo é muito cuidado e muito mais pensar em planejamento do que ficar brigando por ter categoria de base no Brasil às vezes as mínimas coisas que nós precisamos de autódromos nós não temos a base da base nós não temos é e até o PH Maceiro tá concordando com você que ele diz que é de Curitiba e foi e foi muito acho que triste ver que venderam o autódromo e não tem mais nada na capital então aí o pessoal também concordando com você André quantos talentos quantos talentos nós temos como o Diogo no Brasil lá no Nordeste e não conseguem ter o desenvolvimento é que a maioria dos autódromos fica no Sul né o eixo do automobilismo o eixo do automobilismo na verdade é São Paulo Sul nem Rio tem tem alguma coisa em Minas tal não sei o que lá mas como que a pista que o Diogo corre mas é bem próximo ali de São Paulo já também como que são as pistas de kart hoje que esses meninos estão andando no Nordeste estão se destacando entendeu será que a gente não precisaria também é outro ponto que a gente precisa ver que é aí que eu falo para você que às vezes está um pouquinho fora esse negócio de colocar a culpa em categorias de base que não tem para não ter formação de piloto o Diogo só para você saber o pai dele rodou três dias de carro para trazer ele e fazer o brasileiro de kart com dois quantos dias três dias Diogo sim três dias caramba o buraco que eu falo para você as pessoas às vezes não gostam do Andrei porque o Andrei vem aqui e fala eu não tenho medo de falar não tenho problema de falar mas o buraco é mais embaixo o buraco é mais embaixo menino o que está fazendo o Diogo o que está fazendo com o equipamento que tem correndo de chassi para motor quatro tempo em categoria de dois tempo e se destacando é porque tem talento por isso que a gente quer o Diogo aqui por isso que a gente está trabalhando para trazer o Diogo e quantos Diogos tem e aí as pessoas vão falar mas é que não tem uma Fórmula 4 gente vamos dar uma oportunidade para o Diogo vamos fazer o cara vir treinar na Itália vamos parar de ter isso de que só um ganha tem que ganhar todo mundo porque quando só um ganha não consegue ajudar o Diogo a vir para cá o preço vai lá para cima e não viabiliza a vinda então tem tudo isso que precisa sabe começar a ser trabalhado para mudar o automobilismo brasileiro essa é a grande verdade você tem total razão André você é livre aqui para falar o que pensa falar o que você quiser inclusive o pessoal do grid largada gosta de quando você vem para cá quando você fala o pessoal pede fala não precisa o André voltar para que a gente goste dele falando as verdades não esconde nada o que ele fala é a realidade do automobilismo então parabéns e obrigado por falar mais dessas coisas tenho certeza que todos está todo mundo concordando com você nos comentários agora sem mais palavras mas agora a palavra que eu vou dar agora é para o Diogo Diogo está aí calminho novamente tranquilo o André não fez mais pergunta para ele mas Diogo a gente vai voltar a falar com você fica tranquilo agora aproveitando então a Fórmula 4 Brasil dessa temporada você tem acompanhado? um pouco um pouquinho veio ver alguma notícia ou outra é correto? perfeito algum piloto você conhece algum piloto atual da Fórmula 4 Brasil que tem amizade com algum deles? ou já conheceu? só conheceu? não ok e o desculpa você falou você falou não ok agora como você você se imagina não obviamente não na Fórmula 4 Brasil em si mas você já se imagina num carro de Fórmula num carro de Fórmula 4 que isso até é uma pergunta que mandaram aqui para a gente agora deixei passar o nome da pessoa peço desculpa mas perguntaram isso pergunta se o Diogo ele já se imagina dentro de um Fórmula 4 sim já me imaginou em Fórmula 4 já tem hora que eu fiz como é que tem o volante eu já entrei em um que eu estava uma vez eu estava e pegaram uma demonstração que foi uma Fórmula 4 e me levaram lá para os pilotos entrar dentro foi muito bacana pelo visto você gostou bastante já está esperançoso para entrar num carro desse agora seguinte você vai para a Itália o que você mais espera quando chega lá quando você pisar seu pé na Itália o que você espera encontrar quando chegar nesse novo país nova cultura e tudo mais espero me adaptar bem com as coisas novas kart novos pistas novas se adaptar bem rápido do atleta e é que eu compro o povo né e eu espero ir bem lá os treinamentos principalmente já comprou um casaco? tenho bastante vai ter que usar todas de uma só vez né Andrei? é engraçado acho que eu estou mais ansioso do que ele para ver ele aqui e assim dá a oportunidade de falar ele ter dois karts de fábrica à disposição dele no box um kart de fábrica com um chassi mais duro um kart de fábrica com um chassi mais mole ele poder testar o kart acho que não é uma surpresa para ele o engenheiro que ele vai ter de pista ali e o coach que ele vai ter ali o final de semana inteiro junto com os coaches da ckr eu vou estar ali entendeu então uma coisa que eu pedi a ckr de eu ser um engenheiro junto no final de semana com ele de eu estar fazendo junto com eles a análise de dados dele para trazer assim toda a experiência que a gente tem para poder entregar o máximo ali para ele para dar uma oportunidade para falar assim Diogo hoje realmente é a primeira vez que você vai ter equipamento de igual para brigar com os meninos aqui entendeu nós vamos estar ali brigando de igual para eles e a mais é adaptação é adaptação não era o que a gente esperava não sempre é o que a gente esperava porque um menino de 13 anos a gente não pode ter a expectativa que ele chegue na Itália que ele vai ganhar a primeira corrida dele já assim que pisar na Itália tudo que ele passar aqui é experiência tudo que ele passar aqui é para somar é para ele aprender porque a gente vê nós falamos muito de Bortoleto aqui nesse programa e é legal a gente colocar isso aqui para vocês vamos lá vamos falar da fórmula do Bortoleto Bortoleto não ganhou a Fórmula 4 então para ser um piloto para chegar na Fórmula 1 precisa ganhar a Fórmula 4 Bortoleto não ganhou a Freca não ganhou a Freca mas o Bortoleto deu um show na Fórmula 3 e está com o caminho traçado para a Fórmula 1 então será que a Fórmula 4 não foi aprendizado para ele será que a Freca não trouxe crescimento e com todo aprendizado que ele teve na Fórmula 4 e crescimento da Freca ele não usou na 3 para se tornar campeão e estar fortalecido para vir para a Fórmula 2 hoje como piloto McLaren entendeu exatamente a gente tem que parar para pensar nessas coisas entendeu analisar isso tudo e dizer gente às vezes a gente é muito imediatista e quer o resultado o resultado do Diogo que eu quero quando ele chegar aqui na Itália é assim o que você aprendeu o que a gente conseguiu extrair com o máximo desse final de semana ganhar uma corrida ótimo legal esse é o objetivo sempre de qualquer piloto é fazer pole ser mais rápido em todos os treinos fazer volta mais rápida pole e ganhar a corrida fazer barba cabelo e bigode mas se não fizer o que eu aprendi nesse final de semana o que eu aprendi nesse período e aí a gente tem uma resposta que eu acho que para mim é claro no automobilismo a história hoje do Bortoleto se pegasse assim o que o Bortoleto fez na Fórmula 4 vamos pegar os resultados eu não me recordo foi quinto lugar com uma vitória o que ele fez na Freca na Freca o primeiro deixa eu ver aqui o primeiro ano de Freca dele foi um 15º lugar e o segundo o segundo ano foi um 3º lugar e quando veio para a Fórmula 3 deu show entendeu então é é fez na hora certa que tinha que fazer então isso isso que a gente tem que ver tudo isso faz parte de a gente colocar dentro da cabeça de um menino como o Diogo porque o Diogo assim ele não pensa em outra coisa ele pensa em é muito engraçado ele pensa em acelerar frear virar o volante e ser o mais rápido essa é a ideia dele entendeu ele vive o kart ele vive esse momento você fala assim para ele você tem a ideia de você estar um dia num Fórmula 4 ele vai sentar aqui num Fórmula 4 vai viver um Fórmula 4 vai viver um Fórmula 4 tudo isso mas eles são maluquinhos por aquilo que eles estão fazendo entendeu aquele momento ali que ele está fazendo e isso para mim hoje o que me deixa assim emocionado de ver de ver o Diogo é que essa é a essência do automobilismo essa é a verdadeira essência do automobilismo não aquela do menino que está ali no kart mas está preocupado com o iPhone 15 que está bravo porque tem que estar de macacão tudo isso tal não sei o que lá é legal ver o Diogo empurrando o kart é legal ver aqui na Europa os meninos ajudando o mecânico a trocar pneu entendeu então essa é a verdadeira essência do automobilismo concordo com você Andrei galera pessoal estamos chegando a 1 hora e 14 minutos de live eu vou abrir espaço aqui tanto para o Andrei quanto para o Diogo falarem as respectivas palavras finais aqui na nossa live mas para você também que está nos comentários faça sua pergunta sobre qualquer um dos temas que a gente falou hoje faça pergunta do Bortoleto Pietro em do que após os dois aqui falarem as suas declarações finais eu vou ler a sua pergunta vou começar inclusive uma pergunta que já mandaram aqui que o Pedro Pedro que se mandou que ele chegou agora que no caso daí eu vou responder aqui rapidinho para vocês ele falou que no andar da carruagem Bortoleto vai para a virtuose essa pergunta não seria a pior opção respondendo para você Pedro não seria a pior opção não tem Charus que é a pior opção tem a Campos que eu também considero uma opção pior a virtuose hoje considerando apenas ela é uma opção intermediária mediana ela normalmente consegue dar condições para um piloto o segundo piloto ela já tem um pouquinho mais de dificuldade então o Bortoleto se ainda entrar com patrocínio o name right ele vai ser o primeiro piloto da equipe então ele está muito bem situado é só ver o Jack Dunham que ele fez nas últimas temporadas foi muito bem o Bortoleto para mim com muito mais talento que ele então acredito que pode sim conseguir alguma coisa então aproveite agora para você que está na nossa live e faça a pergunta que logo depois das declarações se tiver alguma pergunta eu coloco aqui a gente responde para você então começando por você Diogo fique à vontade para agradecer quem você quiser familiares patrocinadores toda essa torcida gigante para você nos comentários enquanto a gente estiver falando eu vou colocando aqui o que o pessoal tem falado de você as mensagens para você pessoal te dando os parabéns então fique à vontade o espaço é seu agora Diogo Cruz do carro número 212 o Loirinho é Loirinho Veloz acho que foi acho que é isso mesmo né ou estou confundindo mas voador desculpa estou confundindo já pessoal é a idade minha peço perdão mas fique à vontade para falar suas declarações sinais vamos lá eu vou falar um pouco agora das minhas perspectivas são muito boas estou treinando bastante focando bastante aqui e minha expectativa é chegar aí igual eu falei se adaptar rápido e acelerar bastante e eu quero agradecer todos os meus patrocinadores que estão me ajudando bastante principalmente o meu pai que está fazendo o impossível procurrer ali e o André também né que está aí dando apoio para agradecer a todos eles muito obrigado Diogo pelas suas palavras André fique à vontade para as suas declarações sinais só passou uma pergunta ali que a gente acabou não vendo que perguntaram o seguinte do Matheus espero só um segundo que eu já te falo já qual horário Matheus Ventura algumas corridas algumas categorias correm no início do ano por exemplo a Fórmula Regional Ásia Fórmula 4 Emirados Árabes Toyota Racing Series e a Fórmula se a Fórmula 4 ocorresse nesse período não ia conseguir mais mais pilotos uma Fórmula Regional Americana no caso é essas categorias assim os pilotos como a gente tem esse problema de daqui a Europa ter um inverno assim muito brusco as categorias fazem nesses países mas mais por conta de verba porque esses países ajudam financeiramente por causa de turismo de tudo essas coisas então eles acabam fazendo investimento para fazer uma pré-temporada ali com os pilotos vamos dizer assim para colocar os pilotos ali para a pré-temporada poderia fazer eu uma vez conversei isso com a Fórmula Delta disse para a Fórmula Delta o período de dezembro a fevereiro vocês ficam parados que não tem nada por que não fazer quatro corridas para o pessoal vir de fora treinar aqui com vocês entendeu fazer uma um momento ali de uma de uma season calor no Brasil que legal vamos conhecer o Brasil tal não sei o que lá pega ali faz quatro corridas em quatro semanas de semana um mês e você consegue fazer isso a pessoa vem e faz isso eu acho que isso é interessante acho que é uma saída tem que ver se é viável para o organizador fazer isso porque por exemplo essas categorias que você disse elas acontecem naquele momento e acabam então a Fórmula 4 em Mirada dos Árabes tem aquele campeonato ali que é aquele período e ele acaba a Prema manda o carro para lá as outras equipes mandam os carros para lá acontece o campeonato e aí volta e aí você tem só uma pré-temporada mesmo para treinamento dos pilotos para depois começar a temporada europeia então poderia ser uma saída assim para o Brasil eu acho interessante isso eu já salientei uma vez aí com o pessoal da Fórmula Delta de tentar fazer de tentar fazer isso que eu acharia interessante a gente ter essa oportunidade para ter pilotos de fora andando no Brasil é isso aí está aí a palavra de André Valério e aí tem o Rafael Caio B também não sei se já foi falado mas se tratando de um garoto de 13 anos como fica a formação escolar já falaram sim já falaram aqui da formação escolar então qualquer coisa volta um pouquinho o que o André falou bem dessa parte dos estudos então depois volta acho que foi cerca deixa eu ver aqui aos 40 minutos de live ele passou essa informação então qualquer coisa depois é só voltar que você vai saber direitinho como será esse procedimento que o André explicou muito bem mas pessoal novamente obrigado aqui pela participação de todos e eu estou faltando porque está falando agora dizendo que o Bortoleto não vai longe vai longe sim se for o primeiro piloto da Virtuosa mesmo não sendo aquela equipe que a gente mais desejava para ele preferia uma prema ou uma arte mas ele fazendo um bom trabalho sendo o primeiro piloto ele consegue sim não vamos ser negativo não vamos ser positividade não só com o Bortoleto mas com todos os pilotos da base e pessoal agradecer a todos vocês que participaram lembrando que nesse final de semana tem Fórmula 4 Brasil com transmissão oficial do portal High Speed estarei lá fazendo os comentários lembrando para quem é novo aqui no canal também se não se inscreveu se inscreva deixe o like nós aqui o Gris de Largada procuramos dar apoio à base nós somos o maior canal com foco no automobilismo de base do mundo então se você quiser se juntar a nós está convidado participe vamos fazer crescer ainda mais essa comunidade então pessoal para vocês que estão aí novamente meu muito obrigado apoia a base e aquilo quer apoiar o Diogo Cruz aí no automobilismo daqui para frente quando ele chegar no Powerpoint com certeza que vai ter conteúdo aqui quer apoiar os outros pilotos brasileiros da base então vem com a gente se posicione você também no Gris de Largada muito obrigado pessoal e lembrando ainda tem a nossa rifa aí na descrição grande abraço e até mais obrigado Diego obrigado Andrei tchau pessoal obrigado um grande abraço e boa noite aí para todos tchau pessoal tchau